Boa sorte nos jogos! Você que gosta de jogar, você tem o direito de fazer o que você quer. Só não pode exagerar, porque tudo que nós exageramos, nós descompensamos. Toda coisa que a gente exagera, a gente descompensa. Se você exagerar no cigarro, na bebida, nos jogos, você descompensa. Mas se você é um jogador equilibrado, ótimo, excelente, maravilhoso. E a receita é esta aí, né? Um águia, dois ganso, três borboletas, quatro formigas, cinco coelhos, seis cachorros, sete gatos, oito leões e nove corujas. Uau! Aí você fala, não, mas tá diferente! Não, mas é pra ser diferente mesmo, é. Lógico, é pra ser diferente. Se fosse pra ser igual, eu não tinha apostado. É para ser diferente. E como é que eu vou fazer? Agora é com você. Agora é com você. Vai perguntando aí, vai perguntando pra você. O que eu devo fazer? É águia? É coruja? É cachorro? É leão? E vai seguindo a sua intuição. Porque você é diferente de mim. A sua sorte é diferente da minha. Então, não existe uma receita pronta. Existe estratégias. Existe boas dicas. Mas quem faz a receita é você. E ó, vou falar uma coisa linda pra você. Quando você acredita em você, quando você mesmo faz a sua receita, é espetacular. Mesmo porque você sabe, né? Não tem como eu comer pra você, eu dormir pra você. Não tem como, não tem como. Só você pode fazer. Assim também é a sorte. A sua sorte é a sua sorte. A minha sorte é a minha sorte. Se hoje é o seu dia da sorte, parabéns. 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 E isso compete a você saber, né? Se você gosta de jogar, jogue. Vamos ver se hoje é o dia da sua sorte. Estou prometendo alguma coisa? Não. Nada. Nada. Apenas estou lhe falando que é uma boa dica. Entendeu? Agora a sorte pode estar com você, com ele, comigo. É só jogando pra saber, não é verdade? É isso aí. Eu te desejo sorte. Muito obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.